Vem sentando aqui Vem sentando aqui, sentando aqui, vai Essas malandras, vai, vai, vai Açanhadinha, vai, vai E só quebrar, só quebrar, só quebrar Vem pra favela, vai, vai Fica doidinha, vai, vai Então vem sentando aqui Não, vai, não, vai Oê, pra você que não me conhece, meu nome é Lucas Lira Tô suadinho, véi Antes de qualquer coisa, pra você que é novo aqui no canal Já se inscreve aí embaixo, clica nesse botão vermelho aí Que tem vídeo todo dia, então pra você não perder os próximos Se inscreve em nós Galera, o negócio é o seguinte, estamos nus Vai começar a puta Sem minus Por quê? Porque hoje eu fiz uma aposta com a Bruna A gente jogou truco E se eu ganhasse, ela ia ter que entrar na piscina comigo Eu ganhei, e agora são que horas? Cinco da manhã, e essa água não tá nada grande Ave Maria Já? Nossa senhora Sério que você vai? Perdeu, vai ter que entrar na piscina comigo Eu ia entrar sozinho, só que convenci ela de apostar comigo Porque eu sou trouxa Eu não queria entrar sozinho Como eu ganhei, então Já vai assim, alguma vez? Então vai Não ia Eu achei que você ia Você vai? A gente só tá fazendo isso Porque a gente não entrou nessa piscina ainda A Bruna entrou porque eu joguei ela Mas assim, pra gente se divertir aqui, a gente não entrou E ela tá muito fria Então a gente vai entrar hoje Agora, na madruga Boladona Pode? Ai meu Deus E morreu Espera que eu vou Sente esse salto Mas que porra é essa? Vem logo Ai meu bem, tá fria Tá Dois Três Que vergonha Não tem ela Não quero me molhar Não quero me molhar Não é que é que os caras gritam? Jerônimo Jerônimo Ah, tem demência? Gente, olha como eu sou idiota Amiga, agora eu vou ir pra banheira Tá frio pra caceta Se a gente não entrar aqui, vai dar bronquite Com certeza Amanhã a gente tá com simbons velho Nem mostrei detalhes da casa pra vocês Mas ela é quase toda decorada com coisa da Disney Aqui no banheiro mesmo, por exemplo Frozen Não sei quem é Quem é esse aqui? O suporte pra escova de dente é do Mickey Saboneteira é do Mickey Quadros do Mickey aqui no banheiro também Eu sou o Mickey Ninguém sabe disso, né? Você tá sabendo agora Vai fazer a piada, não? Vai piada E das minhas orelhas Não, não, eu esqueci Não, eu vou dar os óculos atrás de mim Uma foto antiga minha aí, rapidão Caraca, meu bem, vai assustar todo mundo Eu não tinha orelha Eu tinha um ventilador Meu orelha era abertona assim, ó Fiz uma cirurgia aí Sou bonito Como que tá aí dentro? Pode ficar aí de cor Eu vou deixar aqui sozinho Beleza Não, meu bem, tô brincando Meu bem Ave Maria Tá bom Tá de baixo tá gelado Essa aqui tá queimando Tá queimado Tá Cuidado com a bunda aí Que foi sempre o que eu acho que é o que eu acho Cozinhar as bolas Poxa Mexido Poxa com os fascistas Não tem graça Ai, tá boa Que boa Hoje é a nossa despedida dessa casa Que amanhã a gente vai pra outra casa Na verdade, eu não sei se é casa ou apartamento Mas a gente tem que sair amanhã desse aqui. Foram bons momentos. Várias emoções. Várias emoções. Agora vamos ao Roberto Carlos. Quando eu estou aqui? Eu não deixo. Que lembrando, Tô. Lembra. O banheiro é pra uma pessoa. A gente improvise. Até pra mergulhar. Vai. Não dá. Não dá. Entrou lá no ouvido. Pronto, estamos instalados já na casa nova. Na verdade é antigo. É o mesmo apartamento que a gente estava. Antes de pressa a casa que a gente estava. Eu falei que estava demais. Estava, 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 estava. Falta tudo instaladinho aqui já. Nossa área de trabalho. Aqui muita organização, como sempre. Por que tem um papel higiênico em cima da cama? Que que é isso? Não, meu amigo. Você não é aí, não. Você é aqui. Eu vou deixar aqui em cima que eu tô com preguiça. Seu vagabundo. E galera, como vocês são insano demais, o vídeo no estilingue bateu mais de 500 mil likes em menos de 24 horas. Então a gente tá indo lá de novo pra morrer naquele cão, aquele diabo lá. Vou ter que ir, né? Só que agora eu não vou conseguir gravar com tantas câmeras porque tá à noite. Então eu vou gravar com duas câmeras. Câmera do brinquedo e essa daqui. Vou deixar lá na grade virada pra cima. Pra na hora que a gente for lançado, vocês veem tudo. Não, pera aí. Mas antes eu quero ver junto com vocês a criatividade das pessoas que me mandaram o vídeo lá no Vigo. Eu comentei aqui com vocês sobre a campanha Toda Mãe Fala. E muita gente me mandou o vídeo. Então bora conferir alguns. E morreu. Ué, filho, acabaram de me ligar da escola marcando reunião. Eu juro que não fui eu. Não fui eu o quê, Eric? Não disse nada. Tchau, foi bom ser seu filho. Você não pode falar pra sua mãe. Não fui eu. Nunca diga essa frase. Você leva a culpa até pelo que você não fez. Vou contar até três. Um, dois. Eita, porra. Tô gostando. A diferença é que comigo no dois eu já tava arrumado já. Já tinha tomado banho, já tava vestido. Mãe, posso sair esse fim de semana? Vai poder, mas se comportar essa semana. Pode deixar o meu comportar certinho. No dia da festa. Não vai pra porra, Nior! Ai, da hora. Esses foram alguns dos vídeos que me mandaram lá. Com a hashtag Toda Mãe Fala. Se você quiser participar da campanha, você pode mandar o seu também. Vou deixar o link do Vivo pra vocês baixarem aqui na descrição do vídeo. Primeiro link. Me sigam lá, porque eu também fiz vídeo imitando minha mãe. Vai lá ver. Ai, chega de rir. Vamos pra parte tensa agora. Vamos pra acabar louco? Tomara que seja fechado. Não tem ninguém lá. Se a gente quiser ir, já dá pra ir. Mas tô aqui andando, ó. Andando, porque eu tô muito nervoso. Como que tá aí o coração? Eu não pensava mais nervoso. Eu tô mais nervoso da primeira vez. Porque eu passei pela experiência que foi bizarro. Eu não senti vontade de ir de novo. A Bruna gostou. Eu não dá, velho. É a noite ainda. Não sei se é pior a noite, a sensação. Ver tudo escuro, do céu. Sobe e tá todo preto. Só veio estrela. Tremendo. Eu tô com medo de desmaiar dessa vez. Quer beber? Vamos só, vou beber agora e quer beber? Chegou a hora. Meu Deus amado, meu bem, olha pra mim. Vai se morrer. Ai, meu Deus. Avisa por favor alguém. Não consegue falar em Deus. Ai, meu Jesus. Ai, meu Deus. Morar de Deus. Morar de Deus. Não, não quero mais. Me tira. Quem me pega? Me leva pro céu. Jesus me leva. Nossa senhora. Que me ama. Tira da esquerda esse cara. Pega da minha mão, vem. Tem um momento que a gente fica em queda livre. Que a gente fica solto. As cordas tão frouxas. A gente fica voando. Porra, é essa, Jesus. Quero que fala. Maca, inglês. Obrigado. Falou, ai seu frouxo de ser cagão. Eu sorri, eu não sei como posso. Não sei como que eu consegui sorrir pra eles. Eu tô muito em choque. Foi pior. Essa aqui foi pior. Foi pior. Você tá com o lábio branco. Acabou de chegar e agora que entra aqui. E aí, mano, bra? Minha amiga lagartixa. Direta aparece lagartixa aqui, velho. Agora eu já tô um pouco melhor. Mas eu vou falar pra vocês que se fosse pra eu ir de novo, eu não ir. Não vou mais. Gente, agora se bater a meta, você é transferir. Não vou. Da outra vez eu não passei mal. Fiquei tipo, cinco minutos assim, atordoado. Meio tremulo, mas foi bem tranquilo. Mas dessa vez, eu passei mal. A gente saiu do brinquedo, eu fiquei uma hora e meia querendo vomitar, com dor de cabeça. Muito enjoado. A gente até parou no fast food só pra lavar o rosto. E eu fiquei sentado na calçada um tempão, esperando dar uma melhorada. E eu fiquei muito ruim mesmo. Essa parte eu não gravei pra vocês. Mas quem me segue no Instagram viu os stories que eu fiz. Mas enfim, já estou bem. Espero que vocês tenham gostado. Não queria ter feito isso, mas como bateu a meta lá, eu fui. Agora eu vou procurar algum outro brinquedo cabuloso aqui em Orlando. Pra ver se a Bruna topa aí comigo. Não esquece do like, que é muito importante. Eu só vou com a Bruna em outro brinquedo se esse vídeo aqui tiver muito like, hein. Então é isso, até o próximo vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito ainda. E é nóis.